Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu trouxe para conversar com vocês aqui algumas fragrâncias que trazem aí um certo romantismo, algumas por conta de rosas e outras não necessariamente também, né? Porque tem outras flores também que trazem aí esse toque de romantismo aos perfumes também, tá gente? Então, trouxe aqui alguns e vou compartilhar com vocês aí. O primeiro que eu trouxe é esse aqui, olha, o Tabu Romance. O nome dele já fala, tá gente? Ele é um floralzinho bem romântico, sim. Bem diferente do Tabu tradicional, tá? Que não tem aquela potência toda, não. É bem gostoso, bem levinho, um toque floralzinho bem gostoso mesmo, tá gente? Esse Tabuzinho aqui, que é o Tabu Romance, que é um baratinho também, que pode ser encontrado aí em farmácias, em supermercado, loja de perfumaria. É deliciosinho esse bonitinho aqui, tá gente? Ele é romântico até na cor do seu frasco, tá? Bem bonitinho e bem gostoso mesmo, esse Tabuzinho aqui. Um outro também que eu trouxe aqui é esse Florata Rose aqui, olha, da Del Boticário, tá bom? Esse aqui já tem o toque da rosa nele, tá? Ele é bem romântico, bem alegre, traz aí uma certa alegria, um perfuminho bem gostoso, tá gente? A maioria dos perfumes Florata, tirando aí o Flair Supreme, que já é uma bombinha, né? Que é um parfum, os outros aí, traz aí um certo romantismo, por conta das flores que também carrega, né? Esse daqui é um floralzinho bem gostoso, bem alegre e bem romântico também, tá? Que é o Florata Rose. Um outro também que eu acho super rosado, romântico, é esse aqui, olha, o Ma Essence da Avon. Esse daqui, gente, até o frasquinho dele já mostra, tá? O romantismo que tem esse perfume. Sim, ele é um pouquinho amadeirado, tá? Mas não deixa de ser um floralzinho romântico também, tá gente? Bem gostosinho, bem gostosinho, esse por blanca Ma Essence aqui. Um perfuminho assim, encantador, bem baratinho, que faz bonito também, tá? Esse Ma Essence aqui, por blanca Ma Essence. Um outro também que eu acho bem gostoso, bem assim, que vai nessa vibe aí do romantismo, do floralzinho, é esse aqui, olha. Um descontinuado, tá gente? É o Lumis Amor, de Eudora. Esse daqui, que delícia, gente, que esse perfume, ele tem um, assim, um toque, assim, que tem em suas notas também o espumante, tá bom? É bem gostoso e bem romântico com toques também com notas rosadas aqui nesse perfume também, tá? Perfeitinho, perfeitinho e é bem deliciosinho também, gente. Que perfume maravilhoso, que pena que, né, não está mais aí nos catálogos aí. Um outro também que eu acho muito, muito romântico, né, e rosado, é o Rosé, tá? Que é um splash, esse splash aqui da linha Nativa Spa, que traz aqui umas rosas, né, delicadas. Um cheiro também bem gostoso, assim, sabe? De pétalas, de rosas. E também tem, igual o Lumis, tem um toquinho aqui, fervencente também, tá? Um toquinho aqui que traz aí um tchan. E lembra o Chuan Chuan, tá? Esse daqui também, Vip Rosé, até no nome, né? Um outro que é super romântico, gente, que delícia é esse perfume aqui, olha, que é o Love, da Avon, que tem pétalas aqui até em seu frasco, tá? Tem... o frasco é forma de pétalas, que forma aí um coração. Bem gostoso aqui, você tem um acorde, é, frisson, né, que é combinado aí o néctar da framboesa com pétalas também, rosadas, tá bom? Bem gostosinho, bem gostosinho esse cheirinho aqui, bem romântico também, tá? Foi trazido aí para os dias dos namorados e a Avon super acertou, tá, nessa fragrância aqui, pelo menos na minha opinião. Um outro que é um romântico bem elegante, tá? Um floral elegante, um rosa elegante, é esse Ana Furtado aqui. Que delícia que é esse perfume aqui, gente, da Jequiti. Maravilhosinho, que cheiro elegante, 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 é esse bonito aqui, Ana Furtado, da Jequiti. Perfeição é esse perfume aqui, gente, maravilhoso. Jequiti também está surpreendendo com suas fragrâncias também. Para você que gosta de Jequiti, que gosta de perfumes aí, é, rosados, perfumes românticos, se joga. E elegante também, tá, gente? Porque esse perfume aqui é muito elegante, muito elegante mesmo. Eu me jogo nesse perfume aqui, que conheci há pouco tempo também, tá? Mas estou gostando muito, muito, muito. Também trouxe o Love Lily, tá? Esse daqui não precisa, dispensa comentários, né, gente? Esse é um floral, floral romântico mesmo, esse aqui. Perfeito, perfeito, esse bonitinho aqui de O Boticário, tá? Sim, é um perfume diferente dos outros, assim, falando em questão de fixação, né? E também projeção. É um perfume, porque a maioria dos perfumes românticos não são perfumes bombásticos, tá, gente? Tirando assim, tem assim, lógico que tem suas exceções, né? Mas esse aqui não, esse aqui ele é um perfume, ele é mais intimista, é um perfume pra você, pra você sentir ele e a pessoa que está mais próxima a você. Não é um perfume bombástico, que chama muita atenção, mas ele é perfeito, chama atenção, assim, com a sua projeção. Mas, com as suas novas, assim, com o seu cheiro, ele chama super atenção, porque é um perfume perfeito, 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 um romântico perfeito, esse Love Lily aqui, de O Boticário. Um outro também que eu acho romântico e poderosão também, tá, esse daqui já é o mais poderoso, é o Luna Artisan, da Natura, gente. Que perfume maravilhoso é esse aqui, tá? Traz aí um cheiro tão gostoso, um cheiro, assim, um floral tão gostoso, romântico, que me encanta esse perfume aqui, tá? Ele, sabe, dispensa comentários, esse perfuminho aqui, notinhas perfeitinhas, tá, gente? Perfume maravilhoso, maravilhoso, tem, assim, ele é trabalhado, foi trabalhado de forma diferente, de forma artesanal, né? Como diz a sua, a sua, a casa aqui de perfumaria Natura, né? Que ele, ele, é, traz aí a beleza em seu frasco também, tá? Ele é um chipré autêntico e foi feito, assim, à mão, como se fosse, né, uma peça feita à mão. Uma costura perfeita entre flores e madeiras quentes, que ganha um toque cremoso, da vanila e do cassis. Enriquecido com a priprioca, ingrediente da biodiversidade brasileira. E como eu falei, tá, gente? Não necessariamente seja as rosas. Aqui fala flores. E ele deixa, traz esse toque bem gostoso, de flores com madeiras, tá bom? Maravilhosão, maravilhosão esse, é, una artisan, tá bom? Da Natura. Um outro também, que tem um toque gostoso e bem romântico e bem elegante, é o Elysée tradicional também, tá? Gente, esse perfume aqui é muito elegante, muito elegante. E sim, eu acho esse perfume bem romântico, tá? E tem um toque de rosa aqui também, nesse perfume maravilhosão aqui. E por último, o mais rosado de todos que eu consegui encontrar aqui no meio dos perfumes, pra mim é esse Magnifique aqui, tá? Rosas maravilhosas. Eu sinto aqui, um cheiro de rosa perfeita, tá bom, gente? Nesse perfume aqui. E traz aí um romantismo, traz uma elegância. Um perfume, nossa, que a gente quer ficar aqui, olha, cheirando, porque é tão bom que ele é, tá bom, gente? Gente, maravilhoso, maravilhoso, esse Magnifique aqui, da Eudora, o nome já fala, ele é magnífico, esse perfume aqui. E romântico também, tá bom? Então, foram esses os meus bonitinhos, cheirinhos, rosados, românticos, tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixem aí o seu carinho e me contem aí qual perfume que vocês têm aí, que vocês acham super romântico, que eu vou gostar muito de saber, tá? Tchau, gente. Até o próximo vídeo.